E galera, chegou aí o Deuzico 103 de overall, e hoje uma gameplay aí com esse Zico, deixa nos comentários aí o que você achou a respeito, tá? Um girinho e o Zico chegou para o João Matovski na cagada, né? Vamos jogar com o Deuzico aqui, Clássico 10 é um estilo aí que pra mim atrapalha mais do que ajuda, mas é opinião, cada um deixa sua opinião e expressa aí nos comentários também o que você acha a respeito do Clássico 10, tá? É o segundo jogador que alcança 103 de overall. Vale a pena ir em busca desse Zico, mano? Deixa nos comentários o que você acha a respeito, gameplay, analisa essa gameplay aí, analisa o movimento do Zico que vocês vão entender, e no final do vídeo a gente conversa ainda mais sobre esse Zicão, tá? Se você não é inscrito do canal, se inscreva no canal, tá? Temos vídeo todos os dias aqui, 8 da manhã, meio-dia e às 18, inclusive meio-dia sai um vídeo a respeito dos treinadores Prime, que vai chegar, hein? Olha lá, hein? Overize chegando a mais de 103 aí, bem em breve. Tamo junto e vamos lá pra essa gameplay com o Zico. Beleza, mano? Então vamos lá, galera. Conectado aí. É, mano, o estilo Clássico 10 é um estilo que, pra mim, ele quebra muito o jogador, tá? É um jogador que ele fica meio ali que na... Digamos que num ponto morto ali do game, tá? Então eu vou trazer o Zico aqui pro ataque. Beleza, vou deixar ele mais no ataque, então pra gente usar ele aí, os atributos dele aí, finalização, chute colocado. Mais próximo do ataque, tá, mano? Porque, galera, quem usa Clássico 10 sabe do que eu estou dizendo. Beleza? Às vezes você quer acionar o meio-campo ali, meio que dá uma atrapalhada. Mas, enfim, galera, essa ficha está no canal. Se você ainda não assistiu aí o nosso vídeo aí com essa ficha do Zico, está no nosso canal. Beleza? O time veio pra jogo. Zico tá lá no ataque. E let's go! Vamos aí ver esse novo Zico da massa que chegou, mano. Comenta aí, galera, o que você achou desse Zico, hein? Comenta aí, mano. É brabo, não é brabo? Puxa, o goleiro caiu pra dentro do gol com tudo, mano. O goleiro caiu pra dentro do gol com tudo, mano. Que viagem é essa, bicho? O goleiro caiu pra dentro do gol, mano. Beira a zero, hein? Beira a zero, hein? Nike. Renalha. Pidal. Colocou. Ah, que pedido, velho. Caramba, que pedido, velho. Colocada do Zico. Escanteio, hein? Escanteio. Bora ver a batida do homem aqui no escanteio. Vamos ver. Uai, meu time. Ai, Jesus, viu, velho. Ah, ainda sobrou pro cara, mano. Rapaz, é muito azar pro cara só, viu, velho. Oh, meu Deus do céu, viu, mano. O goleiro durou pouco. O que te digo? O hecho de tener um gol em contra le abrió los ojos. De la urgencia de jugar bien a la pelota. Ahora, porque no lo hicieron antes. Bueno, lo están haciendo bien. Esa fue una hermosa definición. Estas... Sumamente complicadas de realizar. Eu, Vidalgo. Rolou. Achou. Deu o Zico. Colocadinha. Pega o goleiro, Ancara Messi. Pega o goleiro. Vou meter o Olímpico com o Zico, mano. Vou meter o Olímpico. Vou meter o Olímpico, galera. Pronto, Olímpico. Deu o Zico. Vidalgo. Ah, sem querer fiz a falta, mano. É para vermelho não, viu. Sem querer fiz a falta. Nem pegou muito. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Deu o Zico. Deu o Zico. Gol. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Você é um amigo. Eling Brunch. Deu o Zico. Um imparável. Quem nunca, né? Assistência do Deu o Zico. Chevy Chovski. Está vendo? Ele volta muito, mano. Deu no meio. Recebe, Deu o Zico. Rolou de lado. Mateus Sábio. Rola, 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 rola. Que bom. Controla, sin complicaciones. Que bom acorde. Martinhos. Bellingham. Mateus Sábio. Que bom balão. Ah, não passa, galera Repara, fica reparando O Zico vocês vão ver, mano Que eu tô falando Fica reparando Ele tá lá no ataque Mas ele sempre se posiciona atrás Volta De novo ele tá se posicionando atrás O Messi foi pro ataque E ele ficou se posicionando mais atrás Deixa correr, papai Deixa Fique reparando o Zico, mano Vocês vão ver o que eu estou dizendo Reparem o Zico Ele, o clássico 10 Ele deixa o cara muito, tipo assim Se ele tá ali, ele quer ficar ali E não sai dali, entendeu Vamos ver se ele faz C-A aqui Se o travante, ele cai o overall Ele fica naquela posição dele ali Mas não sai daquela posição, mano Vou invertir aqui o lado aqui dele Ele não sai da posição, galera Repara aí que vocês vão ver, pô É interessante ver com que ideias Salam os equipos da cancha Para a segunda metade Coração, que eu vou ver Um gol em este partido equilibrado A ver que nos depara as acções Para a parte complementar Se reanudam as acções Busca a sua fronteira Mas é quando necessita A esse ritmo Aí ela tem, pode vir o gol Zico Ele é A condução e o equilíbrio dele alto Condução, equilíbrio Controle de bola Ele fica tipo um mestre, tá ligado? Carregando a bola O cara vai esbarrando Vai dando um tranco nele E o bicho não solta a bola nem a pau Condução de 101 Não tomou daquele não, né? Tá Recebe Zico Ai, saudade da minha colocada Saliente Saudades que eu tenho Da minha colocadinha Bora, Gertrudes Deixa chutar não Chesney Simples e fácil Chesney Simples e fácil Tentou Deusico Ganhou Deusico Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais Traz para o meio Deusico Vai mais, vai mais, vai mais Deus Zico A bola só para o Deusico Rolou para trás Quem chega? Deu no meio Tonalha Ancara Ancara Ai Quase que eu dei uma encarada com o Messi Dica a perna, meu zagueiro Cheva Deusico Recebe Passou Deusico está pedindo Colocou para dentro da área Chegou Deusico 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 Ah, pela stag do cão Viu, véi Eu estou falando que ele vai carregando igual o Messi O cara vai esbarrando nele Olha lá Ele continua com a bola Ah, pela stag do cão Viu, véi Será, viu, véi Colocou para dentro da arancara Messi O bate-rebate sobrou para quem vir Dá algo Caraca, que maluco Que maluco sortudo, mano Meu Deus do céu Tonalha 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 Tá mexida aqui no time Cansou ele Ele não aguenta o jogo todo não É bom É, a galera gosta muito de overall, né Mas Se você puder priorizar a ficha Tipo, numa resistência dele Tá ligado? Ela não consegue jogar o jogo todo não Com essa ficha ele ficou com 79 de resistência Tá ok Mas Se puder priorizar aí, mano Eu recomendo vocês priorizarem aí A ficha, tá O caramé se cansou Deixa eu reforçar aqui o meu campo Botar esse Watanabe aqui no meio Esse volante aqui Reads Primeiro volantão Soltar mais o Tonalha Botar o ADM Que é super sub Deixar ele até o final da partida, hein Vamos ver quantas Qual é a nota que ele vai tirar aí Vamos ver Brasil Já pode realizar seu primeiro cambio A interrupção do jogo Número 17 Número 22 Número 18 Chachenko Coming on the field Número 17 Número 11 Número 22 Tonalha Minutos, é muito Só quedam já segundos Esto se vai tirar Não, 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 não A zaga bagunçou todinha, velho A Zaga bagunçou todinho, o Rigi Como que dá? Como que dá? Tartiu tonalha Colocou pra dentro da área Chegou o Rigi Tá impedido, mas perdeu, velho Ó, daqui a pouco a gente vai falar um pouco aí mais na frente Mas de homem de ataque ali Você fica sem um homem que o Zico nunca passa, mano Não pode reparar Pra você usar ele mais no ataque, você tem que tocar e mandar passar, entendeu? Recebe! Deu no meio! Chegou a Demiê! Telestag tá mitando, hein, velho Puta merda Telestag tá mitando, viu? Vamos lá, Zico Botar alguém pra cabecear aqui Bota na cabeça de uma figura dessas daí, vai Vai Bota na cabeça do Van Dijk Ou na cabeça do Hernandes, vai Quem sabe no bug do tempo Deu Zico na bola Van Dijk vai pra área Vai pra área também Rutsut Comunato Vai pra área também o goleiro Chesney Vai pra área também o Hernandes Chesney tá na área Quem sabe na bola parada Colocou Deu Zico Van Dijk Cadê o Chesney? Bora, meu goleiro Volta Não foi dessa vez Manos É... Como eu falei pra vocês, cara É... Jogamos bem melhor que o cara aqui Mas o cara deu 4x2, 2x2, enfim Acontece nas melhores famílias Pontuação aqui do Zico 7,5 Mateus 7 Tchavichanko 7 Bapê 7 Messi 7 Foi o... Deu Zico Teve a maior nota aí Do game Se vocês forem usar É... O Zico aí, mano É... Cara Na minha gameplay Não encaixa clássico 10 Não é só o Zico Não é o Hidal Pieira É qualquer clássico 10, mano É um estilo aí Que mata a gameplay do jogador Se você colocar o Zico no ataque Você repara Que ele vai... Dificilmente ele vai ficar passando Pra tabelar com o seu outro centroavante E se você colocar ele no meio O campo ali também Dificilmente ele vai passar Ele vai ficar meio numa área morta ali Pra receber e distribuir a bola Receber e distribuir a bola Que é isso que o clássico 10 é Ele é um estilo Meio que morto, né No meio campo ali Que... Ele não se movimenta Muito Se você botar ele ali De meio campista Ele vai ficar naquele meio ali E não vai passar pra receber a bola Tá? Ele vai ficar por ali Às vezes você vai sair de contra-ataque rápido O cara vai ficar parado ali no meio Porém é uma carta com... É... Pra coleção Ok Né? Não sei se vale realmente a pena Ir em busca Eu tenho um clássico 10 Big time Pra mim, mano Tá ótimo É uma carta ótima também Que eu quase não uso Tá? Aqui teve uma sorte Nosso amigo João Matoves De um giro Tirar Mas enfim Aí fica a teu critério Fica ao seu gosto Tá? Você viu a movimentação dele aí Repare a movimentação dele Com a movimentação Meia fraca Dentro de uma gameplay Atrapalha mais que ajuda Beleza? Mano Saiu hoje um vídeo muito top A respeito dos treinadores Que tão vindo aí Com o aumento de overall Já tão aumentando o overall Já esses novos treinadores E a Konami planeja Uns novos treinadores Ainda mais bugado, hein? Vou deixar fixado aqui o vídeo Se você não assistiu ainda Se inscreva no canal E deixe seu like Muito obrigado a todos vocês Comenta o que vocês acharam aí Do Deusico Até o próximo vídeo E é nóis Foi! E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis